Oi, bora continuar a nossa saga onde a gente vai transformar o nosso personagem em um verdadeiro mestre dos marcos. E pra gente se transformar em um verdadeiro mestre das magias, a gente precisa upar todas as nossas magias para magias negras. Alguns inscritos me disseram que esse mestre da corrida foi inspirado em um personagem de Undertale. Queria que vocês comentassem aí nos comentários se vocês acham que faz sentido isso que vocês estão falando. É a partir deste banco, exatamente neste ponto, que a gente vai em busca de upar a nossa magia. A gente precisa bater neste pau, subir com o elevador até aqui em cima e aqui a gente consegue usar a nossa chave que a gente comprou no Sly para abrir esta porta. E aqui a gente vai ter um boss um tanto quanto complicado para a gente derrotar. Vamos ver o quão bom eu estou hoje se eu vou conseguir derrotar esse cara de primeira. E aparentemente, ó, lutar com magia é muito legal, porque a gente consegue dar bastante dano nos personagens em alguns pontos do jogo. Mas reparem como a gente conseguiu derrotar bem simples esse cara com as nossas magias negras. E assim, após derrotar ele, a gente vai conseguir finalmente a nossa alma sombria. Agora a gente já está prestes a se tornar um verdadeiro mestre dos magos. Fiquem até o final do vídeo para a gente passar por essa jornada juntos. A primeira coisa que eu quero fazer é eu vou tentar pegar a Lágrima de Isma. E para fazer isso a gente precisa descer toda a Cidade das Lágrimas até a gente chegar neste ponto que com uma chave simples a gente vai abrir passagem para a Hidrovia Real. E aqui estamos, Hidrovia Real. Aqui neste ponto a gente tem uma linda passagem secreta, onde conseguimos encontrar um personagem bem legal. A gente encontra essa tiazinha que a gente consegue comprar alguns ovos rançosos dela. Quando a gente lê a mente dela, a gente consegue perceber que ela está à procura de algo. Um personagem bem interessante que está escondido aqui em Hollow Knight. E para a gente pegar a Lágrima de Isma, a gente vai ter que enfrentar o Defensor do Esterco. Assim, acabei de chegar na arena e agora eu vou mostrar para ele como se faz para derrotar um otário. Bora pegar esse vacilão na porrada. Na verdade a gente vai pegar ele na magia. Lembrem-se sempre de tentar usar esta magia quando ele estiver no chão, porque assim a gente tira ele de dentro dela. Eu tenho certeza que ele já está morrendo porque a gente acertou várias magias na fuça dele. Percebam como rapidamente ele já gritou e vamos continuar dando magia na cara do vagabundo. O Barnabas aí vai se fuder. Vamos recuperar a vida para a gente evitar morrer. E ao mesmo tempo já soltar uma na cara dele. Ah, vacilão, está batendo em mim. Então toma aqui para ver se é boladão mesmo. E o bom de derrubar ele assim é que a gente tem chance de abrir a nossa vida. Então este inimigo tem uma fraqueza muito grande contra a escuridão decente. E ele morre rapidamente quando a gente foca em magias nele. Vamos pegar a insígnia do meu defensor? Mas não foi por isso que a gente veio aqui. Vamos liberar a água da hidrovia real. Uma das coisas que mais me entristeceu durante muito tempo era saber como que eu faço para pegar este item. Se você é esperto bastante, antes de eu contar, escreva aí nos comentários como que faz para pegar isso. E depois de muito tempo tentando, eu descobri que era só pular aqui com a garra de louva a Deus e fazer isso que a gente conseguia pegar este mini cofre. Uma coisa que eu demorei bastante para descobrir em Hollow Knight. Cara, e nosso próximo objetivo agora é ele ir atrás do receptáculo quebrado para a gente já pegar a nossa asa de monarca. E bora sentar no banco para a gente poder lutar contra o receptáculo quebrado. E para lutar com eles eu vou com essa combinação de amuletos, pedra do xamã, apanhador de almas e insígnia do defensor. E chegamos na arena dele. Vamos ver como que a gente vai se sair na primeira tentativa. Receptáculo quebrado, bora. Já tomou uma magia na tua cara para se aprender e vambora. Vou tentar acertar bastante magia nele para ele aprender a parar de ser vacilão. Ó, repara como que a magia vai dando bastante dano nele. E eu esqueço que ele tem esse ataque de vacilão e pula na gente, cara. E ele dá bastante dano, né mano? E reparem como que eu passei super fácil apenas atacando bastante magia na cara dele. A build de mestre dos magos com certeza é a build mais forte de Hollow Knight. Mesmo com o ferrão no primeiro nível, a gente passa por todos os chefes bem tranquilamente. E assim a gente consegue o nosso objetivo que é conquistar a asa do monarca. E agora com essa habilidade a gente consegue dar pulos duplos. Uma das melhores habilidades, se não a melhor habilidade de Hollow Knight. E agora com o pulo duplo em mãos a gente consegue acessar esta área. Para a gente acessar a estação escondida. E bora tentar passar nessa areninha aqui. Para a gente poder pegar um item bem da hora que a gente tem acesso aqui. Para isso bora acertar a magia na cara dos vacilão que senão a gente vai acabar morrendo. Morra! E com a 1 de vida apenas consegui pegar o meu fragmento de receptáculo. Um local bem legal para a gente explorar é neste ponto. A gente consegue derrotar um inimigo secreto. Vamos bater nesses ganadinhos aqui. E exatamente nesse ponto a gente tem uma passagem secreta. É só a gente dar um pulinho naquela região. E aqui a gente encontra essa tiazinha de ouro. Comente aí nos comentários se você sabia da existência desse personagem. É um personagem que demora bastante para morrer. Tem muita vida. A gente pode tentar soltar algumas magias nele. E ele dá bastante dinheiro para a gente. 400 gels. E agora bora ir em busca da Lágrima de Isma. Se a gente não derrotar o Defensor do Esterco. E não ativar aquela alavanca do começo do episódio. A gente não consegue acessar esta área. Então é muito importante fazer isso primeiro. E bora cair numa mini arena. Onde a gente vai ter que derrotar alguns inimigos. Mas só sobrou um para contar a história. Mas tranquilamente a gente vai bater nele também. Pronto. E sobrou dois vacilão aqui atrás. Vai tomar também. Percebam como a gente já está ficando extremamente poderoso com a nossa magia. E chegamos no Bosque de Isma. Onde a gente vai conseguir a Lágrima de Isma. Uma habilidade que vai fazer com que a gente consiga nadar no ácido. E aqui uma das coisas mais raras de Hollow Knight. Que é uma cutscene. Vamos assistir ela para a gente relaxar um pouquinho. Com o pulo duplos em mãos. A gente consegue pegar uma relíquia secreta. Só a gente fazer isso que eu fiz. Um pacor meio nada a ver. E assim a gente consegue pegar esse selo de Hollow Knight. Que fica escondido aqui em cima. Bora comprar um fragmento de receptáculo. Para a gente já fazer o nosso primeiro reservatório. A gente já consegue mais uma máscara para o nosso personagem. O Malek Incubador. Bora acabar com ele com o nosso poder. Ele não é um boss assim extremamente difícil. É só a gente tomar um pouquinho de cuidado para enfrentar ele. E sempre trocar de lado. Porque ele é um personagem que consegue dar bastante dano na gente. Assim como eu derrotei ele, ele me derrotou. Tomara que eu não perca a minha máscara. E não, não perdi meu fragmento de máscara. Ele está aqui. Pronto. Nosso personagem está um pouquinho mais forte. Vem cá seu vagabundo. Vem. Você vai morrer e você vai me dar alma. Obrigado pela sua alma. Facilão. Para quem não sabe, no começo do jogo a gente nasce neste ponto. Se a gente vir aqui por baixo, a gente consegue pegar um amuleto escondido. Que é o Fúria dos Caídos. Um amuleto que talvez não tenha muita utilidade. Mas serve para o inicinho do game. Comente aí embaixo se você já utilizou esse amuleto alguma vez na sua vida. Bora enfrentar o Gorby sem upar o nosso ferrão para ver como a gente vai se sair. E para fazer isso, a gente tem que tentar acertar bastante magia na orelha dele. Percebam como ele já está ficando miado. Se me acerto, eu te acerto também, vacilão. Olha como que todo chefe, cara. Se a gente upa a nossa magia, o jogo fica extremamente fácil. Para a gente pegar a bênção de Johnny, a gente tem que vir exatamente neste ponto. Aqui junto com o nosso amigo Uivante. Vamos entrar nesta caverna escura e começar a explorar ela. E quando a gente chega no finalzinho dela, a gente pode cair nesse maravilhoso paraíso. E é aqui neste defunto que a gente consegue a bênção de Johnny. Um amuleto que aumenta bastante nossos fluidos azuis ali, né? A gente tem que passar aqui nesta passagem secreta, exatamente neste ponto. Cair aqui neste local, onde a gente consegue pegar um diário de viajante e quebrar mais uma passagem secreta. Agora a gente vai até o fundo da caverna. Neste corpo, a gente vai usar o nosso ferrão dos sonhos. E aqui atrás, aonde spawnar uma fogueirinha, a gente vai bater nela até sair um tanto de fogo deste ponto. E pronto. Apenas apreciem a música e a trupe do Green está invocada. Bora pegar a carapaça de Baldur. Ela se localiza exatamente aqui neste ponto. Vamos cair nesse local. E aqui a gente tem que derrotar esses dois bichão para a gente poder ter acesso a ela. Um amuleto que eu gostaria que você também comentasse se você já usou alguma vez na tua vida. E aqui a gente consegue encontrar uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. O corpo do nosso amigo Zolt, completamente destruído. E a gente até consegue dar alguns hits no chifre dele aqui. Ele é um personagem que chifra a gente e agora eu vou quebrar o chifre dele também. Vamos usar o coração de cristal exatamente aqui neste ponto para a gente ir até o fim desta sala. E lembre-se que só é possível acessar aqui com a Lágrima de Isma. Vamos explorar esta caverna até a gente chegar no fundo dela. E chegando aqui a gente vai ver o que muitos falam que é um dos deuses do mundo de Hollow Knight. E esta minhocona gigante é a que vai dar um amuleto bem legal para a gente. O amuleto forma de um. Um amuleto que não serve para nada. Mas é muito legal pegar ele e ver esse bichão aí que faz parte da grande Lord Hollow Knight. E bem, é com a trupe droguinha aqui em Hollow Nest que eu vou encerrar este vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E se você quer acompanhar a nossa saga de se transformar em um verdadeiro mestre dos magos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para não perder o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até a próxima. E até a próxima.